Sexta-feira à noite, por volta das 19h, um homem conduzindo uma moto na curva que antecede o trevo da patrulhinha acabou colidindo frontalmente com um celta. Com a força da batida, o motociclista foi arremessado ao capô do veículo. O motociclista sofreu ferimentos graves. Ele foi atendido pelos profissionais do SAMU e encaminhado ao atendimento médico. Já o casal que estava no celta teve ferimentos leves e foram atendidos pelo SIAT, sendo encaminhados para o atendimento médico. Esteve na ocorrência, além do SAMU e SIAT, a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Estadual.